Olá, a presidenta Dilma Rousseff já está em São Paulo, onde participa daqui a pouco da celebração de Natal com catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua. As informações com o repórter Paulo La Sálvia. A presidenta Dilma Rousseff já é esperada aqui no Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo para a tradicional confraternização de fim de ano com os catadores de materiais recicláveis. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis completou 10 anos em junho deste ano e representa um setor em crescimento no país. De acordo com as lideranças dos catadores, a indústria da reciclagem injeta por ano na economia brasileira 8 bilhões de reais. E o governo federal tem uma série de ações voltadas aos catadores. O Plano Brasil Sem Miséria, por exemplo, quer incluir no mercado de trabalho 280 mil catadores até o fim de 2014 com carteira assinada. De São Paulo, Paulo La Sálvia para a TVNBR. Bom, lembrando então que podemos voltar a qualquer momento direto de São Paulo com mais informações sobre a participação da presidenta Dilma Rousseff na celebração de Natal com catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua. Você pode acompanhar conosco pelos canais Net, Sky, Oi TV, Embratel ou sua operadora local pela internet no nosso site, no site da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.